E aí, duelistas, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E nesse vídeo eu apresento esse deck de Chama Nebulosa que o Fernando criou. Quem conhece esse deck sabe que é um deck muito agressivo, bem OTK pessoal e muito anti-meta, um dos melhores anti-metas que tem no jogo. E resolve tudo na base do diálogo ali, mas o diálogo da porradaria mesmo, tá ok? Vamos lá, ele me passou feedback sobre o deck, falou que a fraqueza do deck é Blue Eyes, Mecanismo e Metaphys, tá? Principalmente Metaphys. Ele cautela quase todos os metas atuais, tá? Quase todos, beleza? E ele conseguiu pegar 7 rede de jogos com esse deck e, cara, conseguiu pegar um top 20 no mundial com esse deck, mano. É incrível isso, né, pessoal? E ele considera um dos melhores anti-metas do jogo e realmente é muito top o deck. Ainda mais, esse deck também, pessoal, não ganha só através dos monstros aqui que vão ficar turbinados pela habilidade agressiva. Também tem aqui Syncro no deck adicional e sim, cara, um deck bem versátil que utiliza até invocação Syncro, tá? Então você pode estar ganhando através dos monstros aqui ou dos Syncros do deck adicional, beleza? As cartas do deck, um dos Jinzo que acaba negando ativação e efeitos de qualquer armadilha. 3 aqui de Natério que entra por invocação especial, vai servir como tributo para você descer qualquer outro monstro level 5 acima. 2 aqui do Syncron desconhecido que entra por invocação especial e é um regulador, então serve para você fazer os Syncros aqui do deck, beleza? 2 aqui, pessoal, do Cavaleiros Aparadores, tá? Quando você leva um dano, você invoca eles por invocação especial da mão, muito bom, beleza? E também como com habilidade, porque eles são level 6, tá? 2 aqui do Ressonador das Chamas, um monstro 5 que você usou com a Aramatera, com esse card, ganha 300 de ataque, muito interessante. Ele é um regulador level 3. 3 aqui, pessoal, da Periton das Chamas Nebulosas, você coloca ela em campo ali e dá um monstro de tributo junto com ela, dá sua mão. Então, invoca 2 Chamas Nebulosas direto do deck por invocação especial, muito bom que você pode estar puxando 2 das Spind, ou um desse aqui, ou um desse, depende ali o que você quer no momento. A Spind, você escolhe um tipo de carta, se for um monstro magia armada e ele foi enviado ao topo do deck do cemitério, se for o tipo declarado, você invoca o monstro da sua mão ou do cemitério, tá? Como só tem monstro aqui, cara, então você só vai selecionar monstro para fazer a invocação especial, então não vai bobear aqui não, não vai fazer merda não, beleza? 2 aqui, pessoal, da Asa Negra, Sopro, Vento, Traseiro mesmo, né? Se você não controla nenhum card, você pode invocar esse card por invocação especial da mão, e se um monstro do seu oponente que ataca um monstro asa negra que você controla, perde 3, beleza, você só vai utilizar mesmo para fazer a invocação especial para descer outros monstros level 5 acima dele, tá? 1 aqui do Serbereus, que quando é destruído ali, você acaba puxando outro para a mão, e também ele pode entrar sem tributo por invocação normal, mas ele perde 1.000 de ataque, fica com 1.000 ali. E o Manticor da Chama Nebulosa, que você acaba tributando um monstro de fogo em campo, e os outros que você controla ali de Chama Nebulosa não podem ser destruídos por efeito de cartas, né? É interessante ele, e lembrando que todos os monstros aqui do arquétipo Chama Nebulosa não podem ser alvos de cartas, isso aqui é muito bom, porque Kanad é controlador, cartas que dão alvo em geral não podem dar alvo aqui, principalmente monstros também que dão alvo, tá? Lembrando, pessoal, que o Dragão Pistola não dá alvo, então eu acho que o Dragão Pistola consegue de boa destruir, a não ser que você ative o efeito Manticor, que assim ele protege os outros, tá ok? Então dependendo da lei, você pode fazer um campo muito bom, e cara, é um deck bem rápido, agressivo e bem OTK, então você consegue ganhar fácil se você fizer um campo bom, e o cara não tiver muita defesa ali que atrapalhe, tá ok? Deck adicional, somente um aqui do Merck Vermilion, um do Black Rose, e o Black Rose você vai fazer ela face e face em campo, tá? Porque aqui tem muito monstros level 6 e tem esse regulador level 1, então dá um 7, que é o level aqui da Rosa Negra, e quando ela entra em campo limpa, todo o campo em geral, beleza? Também tinha um aqui do Armades, um aqui, pessoal, do Necro Dragão Zumbi de Olhos Vermelhos, que é o novo Syncro que chegou na minibox mais recente, tá? Ele vai ganhar 100 de ataque e defesa para cada monstro zumbi nos cemitérios, tá? Então, isso é bem interessante, porque ele fica bem forte, e quando esse monstro zumbi for destruído em batalha, você pode invocar por invocação especial um monstro zumbi de qualquer cemitério, do cemitério para o campo, isso aqui é bem legal, beleza? Arquidemônio de Restolhos, um e também só um aqui, pessoal, do Gigastello. Esse aqui é o deck que o Fernando criou, deck bem anti-meta mesmo, bem interessante, tá ok? Se você tiver, é um deck barato, né? Eu considero bem baratinho e anti-meta. Se você tiver, pode testar que é um deck bem interessante. Ah, e aliás, teve mês passado pessoas que pegaram o Rei dos Jogos com Chima Nebulosa, não sei se esse mês vai ter alguém que pegue, mas sempre tem alguém que pega todo mês o Rei dos Jogos com um deckzinho desse, tá, pessoal? Então, é interessante que dá pra você pegar a Kog sim ainda, beleza? Bom, vamos ver as replays. Essa daqui é a primeira replay versus Jaden e o Bell, e beleza, uma mão que tá mais ou menos, ele não pegou nenhuma Chima Nebulosa. É, conseguiu agora pegar aqui o Cavaleiros Aparadores, né? E o cara, olha só, o cara tá de 6 Samurai, beleza. Usou a Trap, já acabou invocando novamente, trouxe agora o Armades, né? Vai distribuir bem facinho aqui o Enish, e vamos ver como é que vai ser isso aqui, cara. Beleza, fez aqui o Chien, é, Chien passa facinho por cima aqui do Armades, tá? Invocou aqui esse outro, e junto já invocou esse também, pessoal, interessante, tá? Ele invocou aquele outro pelo efeito desse, tá, pessoal? Tá com agressivão, e GG ganhou, caramba, olha só, pessoal, conseguiu ganhar, hein, do 6 Samurai, velho, show de bola. Bom, essa daqui é a segunda replay, ver essas bandas de cage, e é, o Tramão aqui, que também não veio Chima Nebulosa, tá? Ele vai fazer síncron, o Armades, de novo. Beleza, fez um Armadinho aqui, vai atacar, essa aqui foi um monstro que tem algum efeito, né? Que, é, beleza, olha só, cara, era uma assaltante DD. Não ativou o efeito, porque o Armades não deixa, tá? Ah, destruiu o Armades fácil, ativou aqui o efeito do Cavaleiro, invocou até o outro. Cara, aquele mesmo combo do primeiro duelo, interessante. Aqui dá pra ele fazer um síncron 9, velho. Vai ver o Vermilion? Beleza, veio o Vermilion. Ativou ali, vai tentar destruir, beleza. Agressivão. 1000, mais 1600, né? Ficou aqui só com 1400. Virada surpresa. Geleira, é, Geleira é chatão. A Geleira é Destroize, Monstros, é, Especial Summon. Trouxe novamente aqui um Nils, novamente, né? O Nils Corajoso. Ativou o efeito aqui do Cerbereus, vai trazer um Chima Nebulosa. Trouxe a Sphinx. Ele pode invocar a Sphinx facilmente através de qualquer um desses dois aqui, tá? E, se ele tiver alguma carta de alvo, não prejudicará a Sphinx, isso que é bom. Então invocou, vai ativar a Monstro. Trouxe novo o Vermilion, ativou, destruiu. E GG, né, pessoal? Já era aqui, mano. GG. Ah, não. É mesmo, ele tem a magia pra se defender. Eu tava esquecido disso, cara. Tava esquecido. Nossa, beleza. Nossa, pegou agora a Periton, que trouxe mais dois. Agressivão. E não tinha defesa, mano. Que eu acho que não desse alvo, tá? Todos aqui deveriam dar alvo e ele ganhou de novo aqui o duelo. Bom, esse daqui é o terceiro duelo, tá? Versus Setokaiba. E, dessa vez, ele conseguiu pegar aqui tanto o Jinzo quanto a Sphinx. Uma segunda Sphinx aqui. Invocou, né? Ativou. Trouxe, fez um Syncron. Trouxe aqui o Arquidemônio Restorius, tá? É, foi com um ataque bem considerável. Trouxe... Nossa, aqui é chatão. Aqui é chatão, hein? Ah, não tirou nada. Nossa, aqui ele deu muita sorte, tá? Porque não tirou nenhuma cara, velho. E acabou, né? Perdendo ali o efeito do monstro e foi destruído pelo batalha aqui. Essa é a quarta replay. Agora versus Sartorius. E vamos ver como vai ser esse duelo. Novamente, aqui pegou a Sphinx, tá? Então, acaba... Nossa, pegou a Periton. Isso também é bom. Ele podia ter... É, mas ele não tinha um de fogo. Então, eu preferi só invocar mesmo aqui. Aquele outro ali. Cara, ele fez o Mech Vermelho, utilizando a Periton. Ativou ali, tá? Com certeza ele vai ativar efeito do Mech. Para destruir o que eu mostro. E... É, eu já errei. Com certeza era uma trepa, pessoal. Ó, colocou o Jinzuzinho aqui. Mano, olha isso, velho. Mech Vermelho com R$3,900, velho. Essa daqui é a quinta e última replay. Versus Dr. Crowley agora. Idade Mecha Média, então. É a Sent Gear, tá? Vamos ver como vai ser o desfecho aqui contra a Sent Gear. E ele veio com a mão boa, cara. A mão muito boa. Diga-se de passagem, beleza? E sabe se ele já vai dar um OTK? Eu acho que sim, hein, mano? Eu acho que ele já pode dar um OTK. Periton entrou, tributou. Colocou dois ali. Ativou efeito da Sphing. Traz novamente. Fez agora o Mech Vermelho. Baneu ali. Destruiu a carta... Nossa! Eu não destruiria a carta baixada, não. Aqui foi vacilo, tá? Mas, de qualquer forma, ele vai conseguir destruir. Porque o ataque fica a superior. E ganhou, velho. Mano, você vê que os duelos aqui são muito rápidos. Porque é um deck, como eu falei, é extremamente OTK, cara. Bem agressivo. E, tipo, bem antimétrico, como vocês podem ver, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar o like. E até a próxima. E aí